Eu consegui puxar um rabinho de cavalo aqui. Bom dia, pessoal! Tudo bem pra vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de vacina da Alice, que eu já tava me programando fazia dias pra poder conseguir levar ela pra fazer as vacinas, porque eu vi que já tava demorando bastante, né? Eu já tava reparando já, e aí eu fui ver ela tá com vacina atrasada. Então, hoje é o dia, né, da gente colocar tudo direitinho. O que que tu tá botando na boca? Olha a cara de sem-vergonha. O que que tá botando na boca? Vamos lá tomar vacina hoje? Vamos tomar vacina? O que que é isso? Farela de quê? De pão? Tu tá comendo? Assim? Não risca! Tá pronta, mãe? Mãe. Tá pronta? Tá pronta porque não é tu que vai tomar vacina, né? É, né? Que se fosse... Eu só... Eu, 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 eu nem queria te tomar você uma vacina do convite, olha-os! Eu, 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 eu... Papo, filha Papo, vamos ver Papo, então Que fofura, né, gente? Que fofura Já faz um tempo do posto Consegui levar a Alice pra tomar a vacina Ela tomou quatro vacinas De uma vez só Aí a A enfermeira disse que pode ser que dê três dias de febre Mas eu acho que ela tá super de boa Até achei que ela Porque foi duas em cada coxinha Então eu achei que ela ia ficar Bem chorona e tal Mas ela tá brincando bem de boa Então eu acho que vai ficar bem tranquilo O tempo tá assim, ó Calor E eu já vou mostrar pra vocês Tá ficando tudo escuro, escuro lá no céu E eu queria lavar o banheiro Mas lavar daquele jeito Esfregar até o teto E eu tenho a louça pra lavar ainda Tenho roupa também Mas agora com o tempo desse jeito Eu não sei se eu tô afim de arriscar com a roupa Quero fazer uma coisa diferente aqui em casa Porque o que que acontece? O quarto das gurias tá assim Não tem nada, tá? Só a parte do roupeiro e a parte da cama Não tem nada Porque a câmera do Fernando tá lá Então o que que acontece? Eu tava pensando em colocar o outro sofá que eu tenho Porque eu já coloquei a parte Porque ele é um L, né? Daí, olha a bagunça Coloquei a parte pequena aqui Porque como chegou a mesa Eu não tive a gente colocar Então eu coloquei aqui no quarto Então eu tô pensando em Colocar a outra parte do sofá Que é a outra parte do L Aqui nesse canto E colocar lá E na sala Fazer a parte da mesa maior Lá no canto Com o sofá virado pro rack Porque Bem sinceramente A gente não utiliza A sala Aqui de casa Porque Geralmente Ou a gente tá envolvido ali na cozinha Fazendo as coisas Os gurias tão brincando aqui no quarto E quando a gente para pra olhar TV É de noite Então a gente deita pra olhar TV Então a gente acaba que não usa A parte da sala mesmo A gente não senta no sofá pra olhar TV É muito difícil Só se tem alguma visita Se não, não Então eu tô pensando em fazer isso Mas assim E a vontade De fazer isso, né Olha Aqui que a tua irmã tá chorando Porque ninguém tá lá com ela Ah, então tira ela lá de cima da cama Pra ela vir aqui Eu só iria sair para ir ao mercado, né Olha o estado que tá o tempo Ai, ai, ai Eu ia ir comprar janta Mas agora A chuva Que tá na Tá horrível o tempo lá fora Do nada Eu sei, tava muito calor durante o dia Mas assim A gente já tá em praticamente novembro, né Então Ó Eu tinha o sofá Aqui No caso tinha o sofá, né E aqui eu tinha o outro em L Deixa eu virar a câmera Pra ficar melhor de ver Aqui no caso, ó Eu tinha esse sofá aqui, né E aí aqui nessa parte Eu tinha o sofá em L E depois Mais aqui perto da bancada Eu tinha a mesa Então eu tirei E coloquei aqui pra mesa Ficar mais espaçosa Na sala, né E coloquei o outro sofá A outra parte do sofá Aqui nesse quarto Que tinha espaço Aí eu só botei o colchão no chão Ali pra Alice dormir Porque aqui tem o ventilador E lá no quarto tem o ar Então É muito gelado Porque tá chovendo Eu tive que fechar a sacada Olha só Até que tá clareando agora Lá na rua Agora tá bom, ó Foi só uma chuvinha mesmo Eu acho Até vou tentar abrir aqui um pouco Pra ver E ó Agora tá bom Não tem nem vento mais E aí ficou assim A Alice tá tirando um soninho Daí ficou o sofá aqui A outra parte do ergo lá Que eu tenho que guardar aquelas roupas, né E aí agora ficou Mais espaço Claro que tá faltando Tapete, né Aqui na sala Essa bancadinha não é aqui Ela é aqui do lado Junto com a outra E tá faltando tapete A TV também tá lá no quarto Tem que trazer pra cá E aí agora Eu vou comprar Umas coisas verdes Assim Umas folhagens Pra colocar aqui Eu quero colocar ali também Naquela parede ali Entre o quarto e o banheiro Eu quero colocar ali Alguma coisa verde também Que eu sinto falta Esse Meu Meu rack Assim Eu quero comprar Algumas coisas Pra enfeitar ele Até pro Natal Também agora Porque Eu até inclusive Quis abrir aqui Espaço nessa parte Porque eu quero colocar A árvore de Natal Bem aqui Nesse canto Então Por isso que eu tirei Também as coisas dali E Porque Eu acho Muito Inútil assim Sabe Ter esse monte De partilheira Aqui Porque é só Pra juntar Entulho Tipo Eu não uso pra mais nada É só pra entulho mesmo Pra janta Senão a gente vai ter que pedir Alguma coisa pra comer Porque eu esqueci Meu quarto Estou indo lá No meu trabalho E já As pessoas Dão risada De mim lá Porque eu sempre deixo Os post-fit rosa Um rosa assim Florescente Entendeu Pra mim não me esquecer Do guarda-chuva E o guarda-chuva Sempre fica lá Na minha mesa Tipo É impressionante Eu não consigo me lembrar De trazer o guarda-chuva Então E aí agora Eu preciso do guarda-chuva E não tenho guarda-chuva Pra lá no mercado Então Eu já vou Finalizando esse vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau Tchau